Olá, investidores! Tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise técnica da Decentraland. Se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de deixar o like para você fortalecer o canal, mostrando para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal e que mais pessoas podem vir a gostar. E também de se inscrever para você continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui. O canal ainda é novo, mas estamos crescendo aqui em um ritmo acelerado, então convido você a fazer parte da comunidade de investidores que a gente está construindo aqui no YouTube, certo? Vamos lá atualizar a MANA. Pessoal, Decentraland aqui aberta em um gráfico diário, hoje ela está se desvalorizando 2,76%, sendo cotada a 2 dólares e 56 centavos. A Decentraland que nos últimos dias não conseguiu fazer o rompimento dessa zona de resistência aqui que a gente tem nesse quadrante vermelho aqui do meio, né? Ela chegou a fazer uma máxima lá em 2 dólares e 92 centavos, mas voltou a ceder aí nos últimos dias acompanhando praticamente Bitcoin e todo o mercado cripto, né? Bom, entendo aqui um contexto onde era para a gente estar vendo aqui uma situação muito pior nas criptomoedas, né? A gente vê a Decentraland caindo 2,81% em um dia, que a gente está vendo S&P caindo aí quase 2%, a gente pode dizer que para uma criptomoeda não é quase nada, né? Eu tenho comentado aqui nos vídeos da força e da resiliência que o mercado cripto, na minha interpretação, vem demonstrando aí nos últimos meses, tá? Em um contexto de, cara, possibilidade até mesmo de uma guerra nuclear. Há anos atrás, nas criptomoedas, cara, a gente ia ver aqui uma situação muito feia, muito pior acontecendo. E eu estou entendendo aqui esse momento como um bom momento de força e resiliência das criptos, apesar da volatilidade, né, pessoal? Do sobe e desce que é natural, que é inerente ao processo, né? E eu entendo aqui que a gente nos últimos dias vem vivenciando um contexto de correção, mas a gente consegue observar aqui que com baixíssimo volume financeiro, tá vendo? Baixíssimo volume financeiro, isso aqui é um sinal para a gente de que esse movimento vendedor aqui dos últimos dias não é tão agressivo assim e eu acho que isso não tem que estar mexendo tanto com o emocional das pessoas quanto eu tenho visto aqui nos últimos dias. E estou aqui na expectativa, pessoal, de ver o Bitcoin se fortalecendo lá para ir testar a região dos 45.800 dólares, quem sabe rompendo aquela região para a gente ver a The Central Land vindo testar esse topo aqui, ó. Esse topo aqui que está aqui na casa dos 3 dólares e 58 centavos é uma região chave aqui para a The Central Land nesse momento. Se ela, de repente, realiza o rompimento daquele topo, ela configuraria isso aqui, ó. Um pivô de alta e a gente sabe que os pivôs de alta são as melhores confirmações de reversão de tendência que a gente tem, de tendência de baixa, que a gente tem na análise técnica. Então, nesse dia aqui, ó, que a The Central The Central Land veio fazer aquela mínima no dia 24 de fevereiro, que ela foi fazer aquela mínima em, a, quanto foi? 2 dólares e 19 centavos. Vou até abrir aqui o volume financeiro. Ó, olha o tamanho do volume que a gente teve nesse dia aqui, olha o tamanho da defesa que a gente viu os compradores fazendo nessa faixa de preço. Então, assim, não dá para falar que o mercado cripto está fraco nesse momento. Tem gente aí falando de possibilidades de derretimento e de, nossa, cenários apocalípticos e, eu não sei, eu estou no mercado há bastante tempo e eu discordo dessa visão. Eu estou começando a achar que o mercado está se fortalecendo cada vez mais e, em algum momento, a gente vai ver o mercado cripto se descolando dos mercados tradicionais e é aí que a gente vai ver, de fato, a reversão dessa tendência de baixa se consolidando. E não duvidem que isso vai acontecer, porque em algum momento vai. A gente não tem que ficar preocupado quando. A gente tem que ficar atento e acompanhar a movimentação de preço dos ativos para estarmos expostos e posicionados quando isso acontecer. Não importa se vai ser semana que vem, daqui a um ano ou daqui a seis meses. Então, fico atento em relação a essas possibilidades aqui, tá? E vamos fazer aqui um overview rápido de indicadores técnicos. Quero trazer para o semanal para a gente ver os indicadores da Decentraland aqui em um contexto de time frame maior. A gente vê que no semanal a tendência de alta, ela permanece, tá vendo? Tendência primária de alta no semanal aqui na Decentraland. Eu quero ver especificamente esses dois indicadores. Aqui, no MACD, a gente ainda não observa nenhum sinal ainda de reversão pelo time frame semanal, né? A gente continua vendo aqui barrinhas vermelhinhas mais, nessa cor mais escura surgindo. E vamos ver aqui pelo semanal também o alço homocilator. O alço homocilator, nessa semana aqui, está dando um sinal de compra, tá vendo? Depois de quanto tempo que ele foi dar um sinal de compra, esse indicador? Depois de... Depois de 11 semanas, a gente está vendo um sinal de compra surgindo aqui. Claro que ainda faltam dois dias e seis horas para esse indicador fechar, mas a gente já começa a ver indicadores aqui no semanal apresentando sinais interessantes. Aqui no estocástico, a gente não chegou nem a ver a Decentraland atingindo aqui um contexto de sobrevenda, né? Ela nem chegou a atingir uma sobrevenda aqui. Vamos ver aqui no índice de força relativa. Também não. A mínima que ela chegou a fazer aqui no força relativa no semanal foi 48 pontos. E é por isso que eu falo para vocês, cara, olha a resiliência que as criptomoedas estão atendo nesse momento de incerteza absoluta nos mercados. Eu enxergo isso como uma grande oportunidade aí de acumulação em várias criptos para que a gente esteja posicionados aí para pegar o próximo rally. Não duvide que esse rally vai vir, só se preocupe em estar posicionado quando ele vier. Bom, vou fechar a análise lembrando você que gostou do vídeo, de deixar o seu like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para você continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui, certo? Opiniões, deixa aí na caixinha de comentários que eu vou interagir com você. Um abração e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí